A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem. Há poucos risos, hein? Primeira lição A vida não tem graça. Percebeste? Eu sei. Entra. Filho. Que a tita não dava conta dele. Até que houve um dia que ali só o pai tinha mais que fazer do que ser palhaço. Até hoje... E nunca foi atrás dele. Para quê? Prometo-me que nunca abandonas o circo. Prometo-me que nunca te abandono a ti. Não te mexas. Andas a brincar com ela, não é? Para ela te fazer o mesmo que as outras? Com as outras? Tu não a conheces, mas eu topo-o à légua. Ao menos não uma mulher casada. As facas e os anjos. E aí 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 E aí